Olá, amigos do canal Jalvaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos, pessoal, para mais uma aula sobre o estado do Mato Grosso, naquela playlist em que falamos sobre as unidades da federação. Aliás, já são mais de 200 programas. O Mato Grosso já está com quase 20 programas, pessoal. É isto. Esta aqui é a nossa décima unidade da federação. Muito embora, já estamos terminando o Mato Grosso. Falta-nos o histórico, sobretudo o fechamento do agronegócio e os fatos recentes, já que hoje nós encerramos com as estatísticas dos dados gerados. Ora, pessoal, vamos dar uma olhada, então, naquilo que nós temos para vocês. Por favor, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, o comentário e acionar o sininho das notificações. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Mato Grosso, continuando a nossa história. Hoje, inicialmente, com a separação do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O governo federal, à época era o presidente Ernesto Geisel, decreta a divisão do Estado em 1977. Porém, ela se oficializa no dia 1º de janeiro de 1979, alegando dificuldades em desenvolver a região. Era um estado pessoal de grande extensão, quase 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados. A separação era um anseio histórico do sul do Mato Grosso. O norte, mais pobre, sustentado pela agropecuária extensiva, permanece como Mato Grosso. O sul, mais próspero e populoso, passa a ser o Mato Grosso do Sul. Aliás, essa realidade pouco se fez alterar desde a separação. O agronegócio, que hoje é a grande atividade regional. A partir de 1980, a soja, hoje o Estado do Mato Grosso, é o maior produtor, com 34% da safra nacional, que ultrapassa os 100 milhões de toneladas. Aliás, se fosse um país, o Mato Grosso seria o quarto produtor mundial de soja. E, com este percentual, superou toda a produção da região sul, que é responsável por 33% da produção nacional. Que foi trazida por migrantes da região sul, na década anterior, e adaptada às condições do cerrado. Aliás, um trabalho extraordinário da nossa Embrapa, a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, que tropicalizou o produto. Aliás, não se esqueçam também de verificar no próprio Jornal do Maza, e no Jornal do Maza Ciências, o trabalho atual com a tropicalização do trigo. Ganha espaço crescente, tornando o Mato Grosso o grande produtor nacional, a partir de meados dos anos 1990. Vamos, então, como dissemos, encerrar os dados gerais do Estado. E hoje, começaremos com as telecomunicações. Atualmente, o Estado dispõe de quase 598 mil linhas de telefonia fixa. Os celulares, superior à população, já são 5 milhões de números. Domicílios com computador são 527 mil, e aqueles que têm acesso à internet, atualmente 420 mil domicílios. Em relação à violência, ocorrências criminais, claro, atualizadas até 2020, foram registradas 77 mil ocorrências. Em relação aos homicídios dolosos, uma das maiores médias brasileiras e do mundo, com mais de 34 casos por 100 mil habitantes. Os roubos, também em alta, são registrados 521 incidentes por 100 mil habitantes. Os furtos estão em nível elevadíssimo, 1.310 furtos por 100 mil habitantes. Os estupros, também infelizmente em alta, são 48 estupros registrados por 100 mil habitantes. E delitos envolvendo drogas, infelizmente o Mato Grosso, vizinho da Bolívia e do Paraguai, se aproveita demais dessa fronteira má vigiada, 204 delitos envolvendo drogas por 100 mil habitantes. A capital é Cuiabá, uma cidade de mais de 300 anos. O habitante é conhecido pelo gentílico de Cuiabano, ou Papa Peixe. A atual população da cidade é de 618 mil habitantes. Em relação aos veículos, circulam nas ruas da cidade 392 mil. O atual prefeito é o Emanuel Pinheiro, atualmente no MDB. A cidade possui 25 vereadores e oficialmente foi fundada no dia 8 de abril de 1719. Pessoal, eu os aguardo em um novo programa sobre o Mato Grosso. Há muito pela frente. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até um próximo encontro. Tchau, pessoal!